O Conhecer está de volta hoje conversando com o psicólogo e coordenador do curso de psicologia do SESMAC, Dr. Liesio Pinheiro, que coordenou a parte alagoana de uma pesquisa nacional sobre o uso de álcool, tabaco e drogas pela juventude. Falávamos aqui, professor, sobre o tratamento. Em Alagoas é muito precário ainda e nós temos uma carência de mão de obra especializada no assunto? Nós temos uma carência de pessoas formadas especificamente para trabalhar com dependência química. Nós temos excelentes psicólogos, no entanto, nós precisamos que um grupo profissional seja capacitado na área de dependência química. Hoje quem passa por esse problema busca auxílio onde? Bom, hoje nós temos pouquíssimas possibilidades. Então você vai ter o CAPS-AD, você vai ter algumas clínicas... O CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, não é isso? Psicossocial, para álcool e drogas, no caso. Para álcool e drogas, no caso. O CAPS-AD. No entanto, algumas duas ou três clínicas privadas, mas o público, o povo alagoano fica desassistido. Nós queremos o quê? Criar uma discussão para a implementação de novas políticas públicas para dependência química. Nesse sentido, qual campanha seria mais eficaz para conscientizar, já que nós sabemos que o consumo cresce a cada dia? Que ação que deveria ser feita? Bom, olha só. Eu vou relatar o dado da pesquisa. Quando você vê o comportamento sexual do indivíduo que usa algum tipo de substância e que ele demonstra preocupação em adquirir a AIDS, por exemplo, ou seja, 8% que não usam preservativo, que não usaram preservativo sob efeito de álcool, por exemplo, e, por outro lado, você vai ver que cerca de 40% vai utilizar o carro, vai dirigir embriagado, você vai ver distoante aí. Então, os efeitos da publicidade, os efeitos da mídia, os efeitos das campanhas educativas para a AIDS e as DSTs estão sendo efetivas. No entanto, para o trânsito, talvez não esteja tão efetivo assim. Então, nós trazemos isso para dependência química. Então, nós precisamos compreender, primeiro, é necessário uma mobilização com a família, porque o seio estrutural do ser humano chama-se família. Ou seja, nessa pesquisa, nós estamos trabalhando pessoas que saíram da adolescência e entram no processo de transição para a vida adulta. Estão no processo de transição para a vida adulta. Ou seja, há uma mudança comportamental, uma mudança psicológica, um amadurecimento, há novas responsabilidades e aí alguns indivíduos começam a ter acesso pela primeira vez a algum tipo de droga. No entanto, as campanhas também devem ser voltadas para a família. A família é o seio estruturador do indivíduo. Que devem dar essa estrutura para o cidadão. Exato. E nós não encontramos isso. Nessa fase de formação. Quando se coloca que com 16 anos não é a porta de entrada para o álcool, principalmente. E a liberdade que gera o ensino superior, por exemplo, que não é a mesma liberdade do ensino médio, você vai ver que isso é um fator prepoderante. Ou seja, não basta dizer não às drogas, como se colocam nas campanhas. Isso não cria um efeito... É um bote envelhecido, inclusive. Lógico. E continua sendo utilizado. Diga não às drogas. Ineficaz, não é por isso? Ineficaz. Agora, qual é a forma de tratamento mais adequada para quem enfrenta esse problema? É internação, é remédio, é terapia? Qual é a forma de tratamento? Bom, primeiro a gente precisa compreender o seguinte, há uma dependência não só psicológica, há uma dependência física também, certo? Nós aconselhamos sempre que o indivíduo busque uma ajuda como profissionais especializados. Isso é importante falar, porque muita gente pensa que é só uma questão emocional, e não é só emocional. Não é só uma questão emocional, é uma questão física, o organismo fica dependente também. Então ele precisa passar por um processo de desintoxicação, ele precisa passar por um processo, porque a abstinência é difícil, porque a grande luta é a abstinência. Ou seja, a abstinência gera todo um efeito físico e emocional, não é só emocional. Então o indivíduo que está nesse processo de transição para deixar, então ele começa a entrar em toda uma instabilidade. Vou dar o exemplo para vocês do álcool. Álcool, nós temos nas morbidades psiquiátricas, por exemplo, o que nós chamamos de delirium tremens, é um tipo de psicose alcoólica. Chega um momento que o indivíduo, ele começa a apresentar alucinações, ele começa a apresentar delírios, começa a desenvolver um tipo muito específico de psicose, o que nós chamamos de psicose alcoólica. Então, assim, eu preciso ter quanto mais rápido a ajuda, mais eficaz. Quanto mais demora a ajuda para o dependente químico, mais difícil fica a sua recuperação. Por quê? Porque o organismo, ele começa a ficar dependente também. Há toda uma dependência estrutural do indivíduo, biológica e emocional. Existem estatísticas de sucesso nesse tratamento, de quantos que conseguem se livrar de fato? Certo. Eu vou dar um exemplo do que nós convivemos diariamente. Você soma a psicologia, a psiquiatria e a medicina. Nós não chegamos à eficácia dos alcoólicos anônimos. Os alcoólicos anônimos têm eficácia grande. A eficácia é como se a psicologia, a psiquiatria e a medicina juntas conseguissem em torno de 18% a 20%. Os alcoólicos anônimos atingem média de 40% a 45%. Olhe bem que estratégia. Então, hoje nós temos os narcóticos anônimos, nós temos pessoas dependentes de outras substâncias. Nós queremos o quê? Que essas organizações, que são, na realidade, não governamentais, possam também aderir ao processo. Eu nunca vi campanhas voltadas para o combate de drogas utilizando, por exemplo, a ajuda do AA, que é o que mais compreendo sobre dependência de álcool. Com uma experiência acumulada de décadas. E com efeitos altamente significativos. Nós devemos ao AA uma gratidão imensa. Doutor Aliesio, gostaria de agradecer a presença, obrigado e parabenizar pelo brilhante estudo que foi feito. Eu que agradeço o convite e digo que o grande aliado que nós temos é a mídia. Quanto mais possamos levar essa discussão para a comunidade, para a sociedade, criamos formas eficazes e efetivas de combate ao uso e abuso de substâncias ilícitas. Professor Aliesio, obrigado pela participação. Obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, obrigado. Até a próxima. E o Conhecer de hoje fica por aqui.